Fala galerinha, massa e chefe Maurício da farmácia, hoje a gente vai fazer uma cremogema de chocolate quem é das antigas lembra né, ela rende 9 porções para 200 ml de leite pessoal você usa 2 colheres de sopa bem cheia aqui eu coloquei meio litro de leite, então vou usar meio pacotinho desse aqui tá sempre em fogo branco tá bom, para ela não empolar eu como ela geralmente, eu tomo meu mingau geladinho tá, eu gosto de tomar geladinho esqueci de ligar aqui na luz do fogão, só um minutinho pronto, já coloquei a cremogema aqui né, o chocolate, vamos mexer sem ligar o fogo ainda, sabe pessoal, para não empolar e aí sim, já liguei ele na tomada, vamos ligar o fogo aqui ligou baixinho tá, bem baixinho a gente vai mexendo até ele ficar bem durinho e aí eu ponho na geladeira e como geladinho quem é dessa época aí, você sabe que também tem cremogema dessas de morango né mas a mais gostosa de chocolate finalzinho vou mostrar para vocês como ficou a minha cremogema de chocolate se você quiser fazer com leite desgantado, eu fiz com leite integral tá fiz com leite integral da piracanjuba porque ele tem 3% só de gordura e ela gera lactose tá mas se você quiser botar uma barrinha de chocolate também para derreter vai virar uma ganache gostosa no final a gente vai ver como vai ficar no final a gente vai ver como vai ficar